No meio da conversa De um caso terminando Um fala o outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma as coisas Põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrosada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba lá no carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Mãe desobrigado E põe aquela roupa Que agrada Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Pro amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Pro amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história Da força da paixão que tem Dois corações e uma história De duvidar agora De duvidar agora O que é o que é o que é?